Bom dia, bom dia, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite! Já estamos aqui no acampamento e já saiu bastante peixe hoje. Acabamos de terminar o almoço e eu vou falar pra vocês aqui, ó. Quem lava a louça é o nome. O combinado é combinado, né? O combinado é combinado, eu não quero saber. Eu vou fazer a comida. As louças são louças. É isso aí. Os meninos estão lavando aqui a louça. O Ruth está saindo pra pescar, o velho já está lá do outro lado do rio pegando peixe. Hoje parece que o tempo está melhor pra estar pescando. Cadê os peixes que pegaram já? Mostra aí, Roninho. Eita, quatro? Eita, esse aí que eu vou levar pra Ana Luísa. Olha aí o tamanho do donado. Só peixão, viu? Top, viu? Ó, esse é o que eu vou levar pra Ana Luísa. Tô brincando, gente. Mas, ó. Ó lá, o velho tá vindo já lá. Pegou um grande lá. Pois é, hoje tá bom, né? O Ruth vai ajudar lá, ó. Já tinha dois finais de semana que a gente não pegava nada, né? É. E hoje, hoje saiu o peixe. Hoje saiu. Hoje saiu o peixe e não foi pouco. E o velho debochado já tá vindo ali, ó. É. Já tá vindo ali pra... Debochar, porque o bicho é debochado mesmo. E o barco passou aqui só pra atrapalhar a nossa vida, ó. As ondas. Tá água paradinha. Isso até ele voltou, só pra sacanear. Só. Parece que é mesmo só pra sacanear. E vamos esperar o velho aqui pra ver o que ele tá trazendo. Bora, rema, velho! Bota a força, velho, que aí é diferente, viu? Acelera, velho! Quer sair? Já doeu até entrar. Já doeu. É bom que você fica musculoso. Deixa eu ver o tamanho da lepa. Rema, meu filho. Rema. Rema. Rema, você não tá aqui há de milho. Eita, que lepa! Nossa, bonito! Encosta aqui, não. Encosta aqui pra me ver direto esse peixe. Vai caber aqui dentro? Vai não, vai. Já tá cheio, já. É isso aí, pega o... Olha aí o tamanho da lepa. Esse é. Opa, certo. Olha, ó. Mostra aí o tamanho da lepa também. Mostra aí, Rony, pra ela mais perto. Tá perto aqui, velho! Esse é grande, gente. Pensa no tamanho da lepa. Já tem dois lepa, hein? É, tem uns 50, não dá? Deixa eu tirar a cola. Nossa, que top, hein? Hoje tá arrasando, hein? Hoje é quase um nó. Fala, só quem saiu pra pescar foi ele também, né? É. Não. Só quem saiu pra pescar foi ele também? Como é que não pega desse jeito? Pega nada aí, pô. Aí pega mesmo, né? Pega. Só pega o peixe que tá dentro da água. É, desse jeito mesmo. E ó, gente, que lepa. Esse é bonito, viu? Olha também. Que top, hein? Top, top, top. Olha, ó, galerinha. O velho pegou mais um. Hoje o homem tá expocado. Olha lá, ei! Não vai deixar. Começou coçando a garganta. Não faz isso não. Hoje o velho tá expocado, hein? Pegou mais um junto com o Narendra. Hoje ele pode coçar a garganta tanto que ele quiser. Pode mesmo. Pode. Resolveram aparecer hoje. Amigo, nós somos uma equipe. Estamos. Hoje ele não tá querendo saber de equipe, não. Oi? Bliscou? É não, é o Fábio. O Fábio já se animou, já pegou o primeiro, já. Ah, pegou o primeiro bandido, né? Então a pescaria tá começando. O velho já começou mais, ó. Pra nós, vai começar agora, né? Olha, pessoal. Olha o tamanho da lêpa do bandido que eu peguei. Show demais. Então nós tá ali organizando as coisas e o trem começar a balangar, eu sair correndo, gente. Acho que o João ficou com medo de mim, que eu falei que a primeira vara que puxasse, quem ia puxar? Ninguém nem levantou do lugar. O pessoal só apontou assim, a vara é aquela lá, ó. É a última lá, ó. Ninguém nem levantou do lugar. Você tá tão apremindo o povo? Tô apremindo, não, gente. Ele tá de lá gritando. Tô falando. Pergunto com o Naré, essa hora? Essa hora o velho pegou. Olha só. Encosta aqui, velho, pra nós ver. Ô, desumilde, velho, que eu peguei o mandio pra nós, pra nossa equipe. O quê? Já não queria ele, não. Tô brigando com ele. Tá brigando nesse horário. Ele deve ser imodesto, viu? Rapaz, deve ser um de arte do Jumbo. O Cadu não tá batendo ali forte, viu, gente? Eu escuto aí também. Rapaz, ele tá usando uma linhazinha fininha. Oi, esse dia o velho não vai esquecer nunca mais na vida. Vai não. Ele nunca pegou tanto peixe assim na vida, não, moço. Linha fina. E a fininha, fininha, fininha. Linha fininha. E, imagina, tá usando uma 0,30, né? Opa, ia falar. Nem balançou de novo. Ninguém pode ver nada balançado. O velho tá diferente. O velho hoje não. Hoje o velho tá superando. O velho tá dizendo tchau com categoria. Tá, não. Hoje ele tá. Falei pra ele, nós somos uma equipe. Nós não estamos competindo. Olha lá. Pegou. Você tá na mão. Pegou? Rapaz, eu tô falando. Pegou. O velho hoje tá desumido mesmo. Tá de parabéns, homem. Bora lá, pessoal. Pegar mais. Olha, gente. O Fábio pegou um. Olha a lépia do meu... Uh, um caralho. Aqui não, mano. Olha aí, ó. O que é que apareceu aqui, ó? Olha o tamanho. Eita, e esse é lepa, hein? Lepa, tilapona, ó. Tilápia boa. É caraca, cara de cavalo, né? É o cara de cavalo esse aí. Esse é o cara de cavalo. Top. Esses espinhos machucam. Machuca, mano. Esses espinhos. Mostra o tamanho da lépia aqui pro povo. Olha. É grande esse aí, moço. Olha o tamanho da lepa do cara de cavalo, gente. Olha o tamanho da lepa. Grande, viu? Vai, irmão. Vai pro flip. Top demais. Olha, ó, galerinha. Os peixinhos já tá aqui, ó. Tratado. E os meninos tão terminando de tratar aqui os peixes. Só lepa, hein? Esse aqui já vem até com a isca. Eita, eita, eita. Olha aqui, ó. Olha aqui, outro ali. Hoje a pescaria rendeu. Hoje rendeu, viu? Hoje foi boa. Rendeu só pro vermelho. Não, mas a gente é uma equipe. Quando rende pra um, rende pra todo mundo. Pra todo mundo, gente. E ele tá parado lá pescando mandia, ó. Deixa eu ver. Tá vendo aquela luzinha lá no dentro do rio? É ele mesmo. Terminar de tratar aqui os peixes. Pra gente tá fazendo nosso frito. Esperando aqui, ó. Enquanto isso, as varas tá tudo aqui, ó. Esperando os mandios puxar. Eita, piga. Quarta cor. Já acho. Mas ainda bem que não veio. O peixe não veio não. Eu ferrei ele. Rapaz, se ele tivesse vindo, tinha vindo o peixe na minha cara. Não, foi. Eu ferrei o coitado, só. Coitado. Coitado dela de mim. Coitado dela de mim tá aqui atrás, gente. Comeu tudo. Agora vou colocar outra minha água nova. Cadê o sino? Vão aonde? Rapaz, só deu certo no sino. Quero ver o sino voar lá no acabamento. Vamos atrás do sino, gente. Aqui, ele aqui. Meu Deus do céu. Rapaz, a marina tá aqui, ó. Sem problema. Não, ferrei o peixe, vai. E é isso aí, gente. Vamos arrochar aqui. O peixe tá aqui, ó. O peixe tá aqui. Olha, galerinha. Três tucunarézinhos pra gente fritar. Tô só medindo aqui no disco. Deu certinho. É, mas ficou bom. E vai ficar top, hein, amor? Nós somos cinco, né? Nós somos cinco. E três tucunarézinhos vai dar só conta aqui, ó. Metade pra um, metade pra outro, metade pra outro. E o repeteco de alguém. Olha lá. Tá ali dentro do rio, ali, vendo o peixe. Não, quem foi que comeu? Que foi que repetiu o medinho e não pegou a carne? Foi tu? Tu não pegou a carne? Foi. Foi aqui, Ronil. Tu foi Ronil. Não peguei a carne até demais. Não pegou a carne? Não. Deixou pro Billy comer? Foi. Não sabia. Deixou pro Billy. Não, eu deixei pro velho, mas ele tava com vergonha. Eu tava com vergonha. Ah, eu tinha com medo. Quem comeu foi o Billy, a carne e o bifal com... O velho ficou com vergonha do pessoal que veio visitar aqui. Foi. Nem que repetir. Foi, nem que repetir não. Tá lindo, velho, né? O pessoal veio visitar aqui. Dona Francisca veio aí com o marido dela. Quanto mais tem gente, mais eu como. Não sei que danada é isso, não. O boi do Fábio é isso, que não tem tempo pro negócio ruim, não. Se vier, quanto mais gente aqui, nós estamos lascados. Ixi. Vou fazer mais uma panelada de arroz. Tem que fazer um tarro que a gente tá achando. Olha aqui, ó. Aquele homem dele tá no meio, donada, que a luta dele não desliga? Não desliga, não. Eu acho que tá com medo. Tá, ele tá no meio. Eu gritei aqui. Vem, qual o tamanho do tu? Eu gritei assim. Vem, qual o tamanho do tu com o Nareca que tu pegou ele? Não, não, não entendeu o que ele disse aqui. Aí, Ruth, ele não entendeu nada. Eu falei, eu também. Eu também. Vamos acender o fogo agora, né, amor? Acender o fogo. Cortar os peixes. Vai fazer inteirão? Inteirão, eu já medi. Mas eu acho que era bom tirar o rabo, né? É, eu vou tirar só o rabinho. Tirar só o rabo dele. Quem come cabeça? Tu gosta de cabeça de peixe? Se não tiver cru, a gente come tudo. Mas, rapaz, o véio também, meu filho. O véio campeão, acabei de ter peixe. Então, vamos tirar só o rabo e vamos partir pro abraço. Nossa, do peixe, do peixe. A parte que eu gosto. A parte que o véio mais gosta é a cabeça. O Rony da Nutella. Eu não, a parte que eu mais gosto é daqui, aqui. Deus o rabo. O Fábio é bom. Sabe qual a parte que eu gosto? Eu gosto desse baguizinho aqui, ó. Dessa beirinha aqui, da beirinha. A beirinha é gostosa. Daqui. Essa beirinha aqui é gostosa. É a parte da gordura. Mostra aí, Fábio, que tu sabe qual que é a beirinha. Essa aqui, ó. É da gordura do peixe. Essa beirinha aqui. Oh, a beirinha é boa. O bicho ainda tá vivo ainda. Tá se mexendo, mano. É frio. É frio, menino. Ó que ele tava querendo entrar dentro do mato. Dá uma horinha pra pegar a linha pra fazer fogueiro. Vendo que não, véi. Eu não vou, não. Entra, você vê. Ainda falou pra ele. Se eu fosse tu, não ia, não. Se entrar de noite, meu amigo, véi. Não consegue tomar banho, não. O véio tá andando agora. Não consegue tomar banho, não. Não consegue dormir. O véio tá andando. Ele deve tá vindo. Tá vindo já. Vamos ver o peixe que ele pegou. Esperar ele chegar. Olha, gente. O véio voltou pro acampamento. O véio chegou e desumiu de outro. Olha lá. Aqui, um tucunaré. Outro tucunaré que ele tava gritando lá que pegou. E o bicho é lepa. Olha o tamanho. É, olha o tamanho. Olha o tamanho da lepa. Vixi Maria. E aqui vem um mandizinho grande. Olha. Conta, véi. Conta. Mais um mandizinho. Dê essa lepinha. Você quer puxar? Eu peguei só um. Esse outro. Você fala, Amanda, fala. Esse outro. E mais dois. Ó. Cinco mandizinho. Cinco mandizinho. Só uma de lepa. Agora vamos temperar o nosso peixe pra gente tá fritando. Perguntei, véi. Quantos a Mariana pegou? Pegou uns cinco. Não, peguei só um. Não, mas com a minha equipe eu peguei seis. Tá pegando é muito que eu não peguei nenhum. Com a minha equipe eu peguei seis. Não, ali do lado de lá tá bom. Tá bom, né? Tá bom. É só jogando e puxando. Tinha as traves do barco era top. Cara, show. Naquele dia do barco lá foi show, né? Foi. Tu é doido. E dava bom mesmo. Bora. Agora, gente, vamos temperar o peixe, ó. Um pouquinho de sal. Ó. Chiquinho de sal. Isso aí é só pra ajudar o tempero secreto, né? É, porque o tempero secreto tem pouco sal, né? Uhum. Na verdade o tempero secreto é tempero, não tem sal. Não, ele tem mais pouquinho. É bem pouquinho, é. E agora, ó, o tempero secreto. Ó. Só jogar assim por cima. Vai ficar show demais. Agora é só ligar o fogão e botar o óleo pra esquentar. E bora roxar aqui, ó. Olha a nossa fritada. Eita. Top, né? A medida que eu disse, ó. Vai ficar de primeira, não vai, né? Sim, vai. Rapaz, tu é duro. Isso aí é... Só ligar. Eu acho que nós nunca tínhamos feito assim, não. Não. Três de uma lapada? Não. Nunca. Não, tu fez uma vez que o salmão tava aqui. Ah, é? Não foi só dois, não? Não, foi três. Três? Foi três? Então essa é inédito no canal da Mariana. Foi toda vez. Não, no meu canal teve também. Ah, é? Teve. Ixi, Mara, tá diferente dos iguais, então, esses canais. Deixa eu ver. Tá bom. Agora vamos colocar o peixe aqui, pessoal, ó. Eita. Eita, menininho. E são três, menininho. Ó. E aí, não tem esse negócio de fogo baixar a temperatura, não. Porque o boquinho do dragão aí, o bicho bota é pra escacar. Ó. Já. Não, mas deu certo, menininho? Não deu. Deu. E aí, ficou pronto, gente. Que lindeza, viu? Aí, se as lindas ficasse esperadas, ó, tinha o peixe, tá vendo? Tinha. Tinha. Eles viram o tanto de peixe que pegavam, que pegamos, né? Pegamos, com o pessoal nos conhecido. É, o Rússio vai embora, eu não vou ficar, não. Foi isso mesmo. Foi. Foi? Eu acho que foi. Não foi, não, amor. Não foi, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não tinha que ser. Gente, o que que acontece? Hoje a gente vai embora, porque na segunda-feira o Rússio vai fazer o vídeo da minha mãe, ele não pode comer. Então a gente vai embora daqui a pouco, depois da janta. É, mas nós vamos jantar por aqui, né? Porque nós somos bestas, né? Eu não vou lá pra casa pra comer frango. Aqui, ó, me grudou. Grudou, não. Esse aqui grudou, tá vendo? Grudou. Não, mas esse aqui me grudou, não. Porque aqui tá mais quente, ó, do que esse lado aqui. Vou só deixar rochar. O Claudio ainda falou, vai pra tua casa, vai mais cedo pra tu se cuidar. Vou, vou. Tá bom que eu vou. Mas dessa vez a Cláudia acertou na quantidade de piaba. Cláudia, só 12 piaba tá bom. Não, é 24. Foi 24? Foi, ela mandou 28. Foi 28? Ah, é. Então é 28. E deu certinho. Deu certinho. Acabou já? Porque isso aqui é a nebrina já? Só, não é não. A fumada aqui, ó. É a fumada, o feijão já tá no jeito, já, ó. Já tá queimando já. Pode tirar o feijão, agora tem que pegar o pano. Olha como é que tá ficando o nosso peixinho, gente. Que lindeza, ó. Pensa num peixe que tá cheiroso. Olha. Que coisa mais linda. Ó, tá até estrolando, ó. É isso. Tá bom demais. Olha o galerinha. O que tá passando é só por aqui, que aqui esse lado tá gelado. Como é que é a história? Olha lá. Tá frio, hein? Olha lá, correu pro pé do fogão. Como é que pode? Olha lá. Olha o outro também. Não vai banhar, não. Eu já banhei. Aí tem que testemunha que eu banhei. Sabão? Passei, hein? Uma surrada, velho. Deus tá vendo você dorme mentindo aí pra pessoa. Passou tanto sabão que sal com os dois aí, tudo vermelho. Ó, gente. E como é que ficou nossa janta? Arrozinha. Ó o peixe. Que lindeza que ficou esse peixe, gente. Que lindeza. Essa aqui deve mais fazer arroz. E o feijãozinho tá aqui. Agora é só jantar, gente. Vamos jantar. Tá com fome? Tá com fome? Vamos comer, gente. Não come muito não. É o frio. Tá com fome? E tu? Tá com fome? Eu tô. Ninguém quer responder. Ninguém quer se entregar. Já tô até com os pratos. Eu tô com fome e com frio. Ninguém quer se entregar. Eu tô com fome. Vou pegar aquele poçante ali pra arrumar a cama. Eu tô com fome e com frio. Vamos comer, gente. Ó. Arrozinho. Hum, eu vou ficar só no arroz mesmo. Não vai querer... Ah, a Maria não deve ter que comer feijão. Olha o tamanho do peixe. Que pequeno. Então, mas aí? Vou lá, ó. Três cabeças. Mas foi bom que ele... Eu peguei daquele também. Nós dividimos para nós dois. Hum. Vou pegar a parte que eu gosto. Não falei que gostava dessa, tá? O velho tá lá jogando fumaça pela boca lá. Deixa eu ver. Tá saindo. Tá frio, menino. Tá frio. Vai ser madrugada. Daqui a pouco eu vou ligar o aquel do carro. Vai ir embora. Tá tão frio que o peixe já esquentou. Já esfriou. Tá, tá esfriando. Ih, tá esfriando muito rápido também, tá? Essa noite vai ser gostosinho de ficar aqui. Sim, eu penso que não vai mais não. Não, mas vai estar bem ali. Se mexer, eu vou lá. Ó. Hum. Puxar o caraco pra cara, tá um pouco. Vou ver aqui, coloca o carro aqui, me dá no meio. Ele dá no banco do meu carro, né? Muito bom, pessoal. Ó, a gente já tamo aqui, terminando de jantar agora, de bucho cheio. Agora nós vamos partir pra casa e eles vão dormir no frio. Ah, desumilde mesmo, né? Eu vou colocar o boca de dragão lá dentro da barraca. Hoje nós vamos dormir no quentinho de casa. Queria não, queria dormir no frio aqui mesmo. Não, nós queria dormir aqui mesmo. Nós trouxemos tudinho, tu viram, viu, Cláudia? Nossa, coberto, cortei. Nós até montamos a barraca, mas não deu certo não. Já gostei de tudo, organizamos tudo. Até a Mariana leia um papel. Até eu leia o papel que o Ruth tinha que tomar o remédio 8 horas da manhã. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, vai deixando seu like aqui. Se inscreva no canal. Não esqueça de passar nos canais Ruth Pescador, Velho do Rio Original e Ronil do Pescador. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Música